Tadadá! Vamos lá, a gente tem que caçar o... Eu não sei que bicho é, eu não sei o que tem que fazer. Eu não sei de nada, mano. A gente está caçando folclore. O Juxu, que inordade! Ai, caralho, susto! Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu, tá bom. Ih, o corninho! O corninho! Por que não dá pra virar, velho? Pera, se está pra virar, tem algum motivo. Oh, está brilhando. Ele sempre está brilhando. Tira a lanterna, tira a lanterna. Tira a lanterna. Está sempre brilhando. Está sempre brilhando. Ele é o bicho que brilha. Ele é muito bonito. Tá bom, como que eu ligo a luz? Ei! A U é o caralho, cala a boca, cala a boca, porra. Que a U, o que, mano? Está tirando. Esse lopinho vinha, eu vou matar. Eu vou matar o lopinho. Eu não sei falar folclore. É o folclore. É o folclore, cuidado com o folclore. É o flowpodcast, mano. O flowpodcast. Onde você está vendo a câmera? Tab? Remix. Vamos lá. Como é que pega a câmera na mão? Tu tem que equipar ela. Mano, está muito escuro. Gente, vamos ficar juntos, porque eu não quero que o... A gente está junto. Está tudo junto. É porque eu estou um pouquinho para trás, aí eu não quero que o folclore me pegue aqui, tá ligado? O quê? O segredo na floresta. O floresta segredo. O floresta segredo, mano. O floresta segredo, mano. Mas a gente é tão cagado, a gente está voltando para dormir, mano. Tipo isso. Aproveitar que está bem de dia, está tranquilo. Já escurece, relaxa. É, velho. Tem coisa aqui, tem coisa aqui. Opa, opa, coisa aqui. Ó, ó, ó. Recente, recente, recente. Recente, é para cá, para cá, para cá. Caminhando, caminhando. Opa. Ou fala que a gente está longe para caralho, né? Ah, não dá nada, não. Vamos fazer um acampamentinho aqui. Sabe construir casa? Eu não sei. Não, não. Você me deu o tiro, velho. É, você me deu o tiro. Não, não. Oh, oh. Na câmera 2, câmera 2. Na câmera 2. Ah, não, é só um cevo. É, só um cevo. Porra, é agora, Skid? Como que eu perdi a vida? A minha lanterna está falhando. E eu estou com o coração batendo muito forte. Meu coração também está batendo. Puta merda, eu estou arrepiado, mano. Vai escuder. Ô, velho, eu quero ir para casa. Vamos para casa, gente. Puta que pariu, velho. O jogo travou. Isso não é um bom sinal. Pode spawnar do satanás na minha frente. Cudeu. Onde que a gente vai dar para casa? Atira, atira para o escuro. Atira para o escuro, naquela direção. Como assim? Atira para o escuro, mano. Você está bom. Como você não está ouvindo? Eu estou. Olha lá, olha lá, o olho vermelho. Olha o Flore. Olha o Flow Podcast. Mata o Flow Podcast. Olha o Flow Podcast. Filho da puta. Morre. Meu Deus. Ai, 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 caiu. Peguei ele. Nossa, tem muito rastro. Nossa, eu vou pegar. Dei bala, dei bala. Filho da puta, não vai correr não. Filho da puta. Por que tem uma luz azul? Quero o aço dele. Não, é a lua. Caiu sangue para cá, caiu sangue para cá. É, o sangue dele. Vai seguindo, vai seguindo. Vai seguindo sangue. Vai lá para cá. Quente. Não, o traco verde é o parque. É o betonho. Vamos lá no parque. Vamos lá no parque. Vamos ver o parque. Vamos ver o parque. Parquezinho legal. Gostei, gostei desse parque. Parquezinho bonito. Tem como a gente brincar nele? Parquezinho do nada no meio de uma floresta. Aham. Tem até a montanha russa. Olha lá. Quebrado. É, está meio velho, né? É. Ah, eu acho que não interfere nada não. A roda de gancho está girando. É, vamos tentar entrar no outro lado. Por que tu sabe aqui? Dá para entrar, dá para entrar. Dá para entrar? Aqui, aqui. Boa. Ah, eu vou sozinho, né? Tá bom. Para mim ainda tem volta. Para vocês não tem mais volta não. É, tem, né? Uma machuca a volta. Esse é o problema, machuca. Para mim acabou agora, mano. Agora não tem mais volta não. É fute, porque não tem mais volta, hein? Ihhhh, fodeu. Cala a boca, vocês estão mais em cima ainda. Só que a volta para a gente é mais dolorosa ainda. Pera, pera. A gente pode subir no cois na montanha russa. Tu quer na montanha russa? Sério? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Pera aí. Cala a boca, bicho chato meu. Estou na montanha russa. Não, não, não dá, não dá. Não dá, deu ruim, deu muito ruim. Grauzinho. Pula aqui, pula aqui. Ah, sim. Pula aqui, pula aqui. Sim, foi, sim, eu vou pular. Sim, eu estou iluminando a terra. Vem, vem, pula aqui, pula aqui. Sim, sim, vai, vai, vai. Claro, claro. Estou bem. O que foi? Ah, não. Ah! Estou bem. Estou bem. Que broxa, mano. Gente! O que é isso? O que é isso? Ah, não sei, uma criança gritou no meu ouvido, ela falou, uuuh, amazing frog. Ah, aqui também. Ah, velho. Não, amazing frog de novo? Não, mano. Gerson aqui, mais um. Tem mais um Gerson? Traduz aí. Tem a runa do Chief. Tem runas. Oh, shit. Eu achei que a gente saia bater no bicho até ele dizer chega, acabou. Também queria fazer isso. Ah, tem que fazer fogo. Aqui, aqui, aqui. Eu achei esse livro antigo chamado Anastasia, sei lá, blá, blá, blá. Os símbolos dentro parecem relacionados às runas. Onde será que a gente consegue essas runas? Vamos procurar. Cadê? Runa. Acho que não é por aqui, né? Runa. Ei, runa. Aqui é uma caverna. Onde? Não, não, não. É um bug no mapa. Deixa quieto. É um bug. Uou, mas eu encontrei uma caverna. Achou? Achei. Opa. Bora. Pera aí, pera aí. Só por garantia, só por garantia, eu vou trocar a coisa da minha bateria. O Gerson, vários Gerson aqui. Ih, leio os Gerson, leio os Gerson. Tem nada pra ler. Ih, só vários, vários Gerson. Talvez aqui tenha as runas. Talvez. Mano, é muito grande essa porra. Caralho, é muito escuro. Caralho, fodeu. Caralho, mas tem mamificação aqui? Tem. Ah, ah. Ele tá ali na frente. Ele tá ali, onde é que tu tá mirando? Vamos ver. Ai, em cima da gente, ali ó. Ele foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Ele foi embora. É, foi embora, é? Mata a armadilha, deixa ele, mata a armadilha. Mata, 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 mata. Deixa ele vir, deixa ele vir aqui, deixa ele vir aqui. Cuidado que a armadilha tá no chão. Ai, tô levando bala de quê? Falei, era a armadilha tá no chão. Mas faz volta, amor. O que que ele tava protegendo? Vamos ver. Mano, que labirinto, velho. Ai, fodeu, mano. E agora? Como que a gente sai? Ah, a gente sai quando fica de dia, aqui tá claro. É dentro da caverna? É, dentro da caverna fica claro. Foda-se, mano. Cala a boca. Meu, caramba, não vou te ajudar, não. Bonitian. Bonitian. Pinto. Foi o daqui da direita. Alguém olha atrás de mim? Não. Não. Eu acho que tem cachorro. Prefiro não ver, mano. Desculpa. O livro do capeta. You are not right. É esse aqui, é esse aqui. O livro que o cara falou. Pega aí, pega aí. O que que é isso no ato? Máscara. A gente não tem nada, não tem nada pra escrever. Ai, como assim, velho? O teu caravão aqui. Aqui tem papel? Eu tenho papel. Não é papel, papel. Mas é isso aqui, ó. Tropei, tá ali. Tem alguma bolsa aí por aí. Não sei o que. Ó, essas pedras dá pra usar, ó. Isso é transcrição de símbolo. Isso eu tenho também. Gente, eu peguei três runas. Pegou? Sim, ali, ó. Tinha três runas aqui. Tinha? Tinha. Pegou três runas? Peguei, ó. Blank rune. Ah, isso a gente pode botar lá. Oh, esse aqui, eu acho que vai ter muito lobo aí, né? É, tem um pouquinho. Oi, lobinho. Pera. É o bicho. Entra aqui. Dequilo, puta. E aí vem criança falar, velho, o que tem a ver uma fera do capeta que tem uma caverna com criança falando, para de cantar? Agora tem barulho de coisa quebrada do meu lado. Mano. Muitos continuaram procurando. E o seu corpo nunca mais foi encontrado. Você lembra de novo? Ah, não tem nada a ver com a música, mas eu lembrei. Vai tomar no cu, jogo. Filho da puta. Se você quer fazer um prazer, eu tenho certeza da puta.